Acusada de tráfico que tem um filho de um ano e seis meses vai para a prisão domiciliar. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A mulher foi presa após a polícia parar o carro em que ela estava com outras quatro pessoas e encontrar várias porções de drogas. Segundo a polícia, ela contratou o motorista para fazer o trajeto do Rio de Janeiro até o interior de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça do Rio considerou que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada nos fatos e que não havia ilegalidade na prisão. No pedido de liminar em habeas corpus feito ao STJ, a defesa apontou que a mulher tem um filho de menos de dois anos de idade que depende exclusivamente da mãe e argumentou ainda que ela não era dona das drogas apreendidas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, lembrou que há entendimento do Supremo Tribunal Federal e também alterações no Código de Processo Penal que prevêem a substituição da prisão preventiva pela domiciliar como regra para mães que tenham filhos pequenos. Isso se o crime não tiver sido praticado com violência, grave ameaça contra os próprios descendentes ou ainda em algumas situações excepcionais. Ao analisar o caso, o ministro destacou que não se constata nenhuma situação que possa impedir o benefício de regime para a acusada e ela deve então aguardar em casa o julgamento do mérito do habeas corpus.